Um casarão abandonado. A dona faleceu e o local ficou assim, totalmente vandalizado e abandonado. Moradores de rua ocupando o local. Portas e janelas arrancadas. Praticamente assim, aqui é o subsolo, não diria dois andares, mas aqui embaixo daria para fazer uma outra casa. E aqui, churrasqueira. Você vê o tamanhão que é. Ficou tudo abandonado. O banheiro aqui tem até uma banheira. Tentaram retirar, acabaram quebrando. Só o motor mesmo que foi aproveitado. Vaso, pia, tudo quebrado. Olha aí, telhado. As portas, janela. Essa ainda ficou no lugar, mas quase caindo. Deveria ser uma casa bem bacana. Aqui, ó, cozinha. Onde era a pia. Fogão, a lenha. Fogão campeiro. Aqui que o pessoal acaba morando. Olha como é que está o teto. Difícil até de respirar aqui, pessoal. Cheiro de coisas queimadas. Muito lixo aí trazido aqui para dentro. As divisórias aí dos quartos. Aqui mais um banheiro. E ali, pelo jeito... Outra banheira. E olha aqui o que eu vi aqui. Esqueleto aí de um rato. Tem um riacho ali, ó. Olha, pessoal. Filmar lugares abandonados é... Complicado. Ainda mais quando é ocupado assim. Por moradores de rua. Você vê? É uma vassoura aqui. Deixava limpinho. Apenas lixo acumulado aqui dentro. Essa parte aqui. Tinha uma escada de metal. Essa parte aqui. Você vê churrasqueira. Portão ali. De metal. Vou mostrar agora aqui embaixo. Veja. Tem televisão ali. Essa parte aqui que pega da cozinha. Fizeram laje. Para acompanhar o nível da rua. E aqui embaixo, ó. Tem até uns armários. Aqui era tipo um depósito, pelo jeito. Tem até banheiro aqui embaixo. O chuveiro. Muitas coisas guardadas aí acabaram apodrecendo. milk churrasqueira. LA Fizeram de mel! Fizeram de mel! O carro está aí, por favor! Pois, que Tudo ficou aí Depois que a dona faleceu Isso o cara que Um dos que moram aí Me contou Aqui o tanque Você vê Tem um corredorzinho aqui pra frente Vou tentar pular aqui Olha pessoal, um casarão mesmo E aí E aí Tudo indica Que a casa estava amobiliada Porta, janela Tudo direitinho, móveis Só que daí acabam arrombando Levando Fica só assim, só a carcaça